Gente, agora a questão, o assunto é muito sério. A educação, o respeito e a cidadania são lições que devem ser repassadas de pais para filhos. Até porque as palavras elas orientam, mas os exemplos arrastam. Agora veja só, a realidade quando observamos o trânsito aqui na nossa região, principalmente na entrada e na saída das escolas, acaba gerando certa preocupação até pelas gerações futuras. Muitas infrações estão sendo registradas já neste início de ano letivo. E a CODETRAN está de olho, fiscalizando, inclusive intensificando essa fiscalização nos colégios, onde já foram registradas algumas irregularidades no trânsito. Veja só os detalhes na reportagem. Em menos de cinco minutos, três motoristas foram flagrados cometendo atitudes imprudentes na rua Delfim Mário de Pádua Peixoto, na Praia Brava. Este veículo branco de Camboriú foi autuado por estar embaixo da placa que proíbe estacionar. A notificação é grave. Penaliza o motorista com cinco pontos na carteira e multa de R$ 195,00. Este outro carro foi autuado por estar na guia rebaixada da calçada. E o veículo azul também recebeu notificação por ter parado em cima da sinalização para cegos. Os condutores são pais de estudantes que deixam o carro nessas condições, enquanto esperam os filhos na saída da escola. Meu marido parou antes da faixa, onde estava passando o pessoal na faixa. Eu aproveitei que ele parou, desci para pegar meu filho. Guardinha, mutou. É muito difícil de encontrar um lugar para estacionar aqui? Bastante. A gente está com muita dificuldade. Eu estou tendo que vir junto com meu marido porque eu não estou conseguindo achar lugar para estacionar. Meu filho fica chorando pela demora e é criança, então é toda uma situação muito complexa. Com a desculpa de parar apenas para o embarque e desembarque dos alunos, muitos pais estacionam em qualquer lugar, o que coloca em risco a segurança das crianças. Codetran já realizou várias campanhas de orientação nas escolas para conscientizar os pais dos alunos. Mas geralmente em cada fiscalização de rotina, várias multas são emitidas. E os infratores são os pais dos estudantes. A fiscalização durou cerca de 40 minutos e contou com duas equipes do Codetran. O número de infrações não foi divulgado. As principais irregularidades identificadas foram as paradas em filas duplas, na faixa de pedestres e na ciclovia. Tudo em nome da pressa. Nós temos vários colégios na nossa cidade que tem um problema de trânsito. E as nossas equipes estarão sim visitando esses locais para coibir os excessos. Quais os excessos que a gente cita sempre? É a pessoa que estaciona em fila dupla para esperar ou para ir lá dentro do colégio buscar o seu filho. E o cidadão que estaciona em cima de ciclofaixa. Lembrando, é infração grave, o seu veículo pode ser removido e R$ 195 de multa. A avó de Vitor se preocupa em ensinar bons modos, respeito e cidadania ao neto, quando o assunto é sinalização de trânsito. Ela estacionou bem longe da escola por já conhecer a realidade que enfrenta todos os dias. As pessoas aprendam a ser mais civilizadas, né? Cada um fazendo a sua parte, estacionar o lugar correto, respeitar a lei, respeitar as placas de sinalização. Um novo Brasil, né? Que acho que todo mundo quer. Deixe o seu carro um pouquinho mais à frente. Se estiver chovendo, vem com guarda-chuva. Ensine já para os seus filhos, né? Ensine o certo. Ensine para o seu filho que fazer o correto vale a pena, né? Você estacionando o seu carro em um local proibido, o seu filho vai estar aprendendo que o certo é fazer o errado. Exatamente. E naturalmente, depois vão replicar esses exemplos no seu cotidiano, no seu dia a dia. E depois que aquela criancinha, que hoje é pequenininha, que você domina, que você impõe condições sobre ele, né? Quando começar a tomar atitudes erradas, o pai quer segurar e não vai mais dar conta. Sabe por quê? Porque o erro fez parte da criação, fez parte da formação, né? Agora, outra questão também é sobre a avaliação da liberação, da implementação de uma escola no local como esse. Tudo deve ser avaliado. O impacto no trânsito, o impacto de vizinhança gerado pela movimentação, né? Talvez uma possível readequação da calçada, não perdendo a possibilidade ali da utilização com pessoas com suas dificuldades e limitações, mas de bolsões de estacionamento para que os pais possam utilizar. E outra questão, em grandes cidades como no estado de São Paulo, na capital, por exemplo, escolas já estão se adaptando através de aplicativos de celular, né? Para organizarem junto com as escolas essa entrada e saída de alunos para que as pessoas, para que o trânsito não seja prejudicado e as pessoas também não cometam infração. E em nota, o colégio que fica na Praia Brava, que mostramos na reportagem para você, afirmou que disponibiliza aos pais uma área para embarque e também desembarque. Informou também que desde 2018, ano passado, trabalham com campanhas de conscientização aos pais e seguem com a proposta agora, durante este ano, tomar que faça valer na prática, né? Para os pais desses alunos. E até agora, o colégio que está hoje em que a esposa só ele y clothes comeu na prática, né?